Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos para a nossa avaliação de terra. Pegamos um caminhãozinho aqui na frente. Daqui a pouco a gente passa ele. Com calma a gente já vai ultrapassar ele. Para quem não sabe, esse é um vídeo de vários, né, de avaliações que a gente faz aqui no canal. Então, se você gosta do carro, quer saber mais do carro, não se esqueça que esse vídeo é um só. Nossa, mas agora lascou e não estou enxergando nem nada. Já até erguei aqui a câmera. Aê, vamos voltar aqui que eu não estava enxergando nada ali na hora de passar do caminhão. E a gente vai perceber muito nesse carro duas coisas nesse tipo de uso. A suspensão um pouco mais dura do que a gente gostaria que fosse. Isso daí é bem nítido, que é um carro um pouquinho mais sólido. Sólido não, mais firme, tá? A solidez já não posso dizer o mesmo porque a gente percebe muito barulhinho de pecinhas, sabe? Não tão bem presas. Então a gente percebe o forro de teto fazendo alguns barulhos. O que mais que a gente percebe aqui? Um pouco de porta. O que do lado direito faz alguns barulhos. É, bem perceptível esses barulhinhos que são chatinhos, viu? São barulhos que a gente percebeu muito na Tracker nesse tipo de uso. Que a gente já não percebe, por exemplo, num Jeep Renegade. Dependente da versão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Lembrando que essa versão aqui tem um pneu de uma medida mais tranquila, né? Esse carro aqui, ele tem o... O... como fala? Acho que era o 16, né? A outra roda é o 17, acho que é isso. Então, eu imaginaria que fosse um carro mais confortável. Mas não sei se é por conta do pneu especificamente. Que é um pneu, se eu não me engano, da Codir. Mas não achei ele confortável. E também não tem desenho próprio pra esse tipo de uso, tá? É um pneu bem urbano. Aqui a gente tá saindo totalmente do uso que ele foi feito. Então, ó. É nítido o quanto que o carro perde tração muito mais fácil. Não se compara com o que a gente tinha lá na estrada. Na estrada a gente sentia o chão muito fácil. O carro tá perdendo chão nessa subidinha normal. Então, mais uma vez, a gente não tá com o pneu muito adequado pra esse tipo de uso. O Ram Pulse já não vem com essa proposta, né? De um carro ali meio mais de misto, né? Uso misto. Aqui ele é bem especificado pra uso urbano mesmo. Então, mas os testes aqui do canal são sempre feitos pra isso, né? Pra testar ambas as situações. Lembrando que esse é um vídeo. Tem outro ainda lá na frente. Talvez tenha mais vídeos. Mas, a princípio, esse é só o primeiro vídeo de teste aí em terra. Uma coisa que a gente poderia, né? De fato, fazer é baixar mais a pressão do pneu. Eu falo que eu evito fazer isso pra, entre aspas, não roubar pro carro, né? Pra não deixar mais fácil. Que é exatamente uma situação, por exemplo, você tá indo pra algum lugar. Você não vai parar na beira da estrada pra baixar a pressão de pneu. Eu não sei que realmente você fala, pô, se eu não fizer isso eu vou ficar na mão. Então, se não for esse tipo de situação, tem um cachinho de ovos aqui, dá com uma beleza. Então, se não for nesse caso, você vai acabar não fazendo, né? Você vai chegar num hotel fazendo, você não vai parar com a sua família no carro pra ficar abaixando o pneu. Então, a gente sempre faz esse teste nesse uso. E aí, claro, se você quer dar uma melhoradinha, a gente pega e abaixa o pneu. Ó, o ângulo de ataque dele tranquilo. Ele é bem embicudo, né? Mas, mesmo assim, ele passa bem. O que a gente percebe bastante é a saída de traseira. A traseira desse carro é leve, né? Então, ela também tende a querer escapar mais nesse tipo de pedrinha. O cascalho, ele não segura o carro, né? Então, a gravidade, né? Gravidade, sei lá, qualquer força que tiver na traseira do carro, já pega e joga pra trás. Aqui, aquele nosso teste de torção. Tá bem mais fundo que o normal, hein? Vamos tentar jogar aqui. Ó, aqui eu tô... Aqui, pronto. Aqui eu tô com alguma roda no ar. Provavelmente a traseira. Acho que a adianteira e a traseira, ó. O carro tá apoiado nessa daqui e na atrás de mim. Você vê aqui, tem solidez. Uma porta abre. Tranquila. Deixa a dura cansar ali, mas abre também. Você vê aqui, a carroceria é bem sólida, né? Como que chacoalha. Até balançando assim, ó. Ó. Aqui a gente tá bem apoiado mesmo. Ó. Inclinação, tá vendo? Ó. Deixa eu girar. Ah, deu algum problema de leitura ali, ó. Tá vendo? Ele entendeu que o tanque tá vazio. Acho que inclinou tanto. Que o bichinho entendeu que zerou o combustível. Daqui a pouco ele volta. E é isso aí, pessoal. Então é um carro que é bem versátil. Mas nessa versão em específico, com esse pneu, é só quebra galho mesmo. Não dá pra confiar aí 100% nele, não. Que ele realmente é bem limitado. É um pneu bem urbano mesmo, sabe? Desenho, não tem muitos dentes contra. É um pneu que ajuda bastante em economia também de combustível na cidade, na rodovia. Mas aqui a gente já não pode dizer o mesmo. O carro ainda não achou coisa, não. Não achou o combustível do tanque, não. Vamos que vamos. Tá pro ladinho aqui. Aqui outra vez eu testei filmar do lado de fora, mas isso fica tanto ruído que eu tô tendo que voltar a filmar só aqui dentro. Ó, aqui é um ângulo bem de ataque, né? O carro tá vindo assim e a prancha é bem de frente. Passou tranquilo. Outra coisa que pega bastante, né? Que a gente viu nos carros. É a questão do miolo aqui, né? Ele pega como as bordas vão caindo, a parte central vai ficando alta. Então esses carros que não são tão altos tendem a pegar nessa região. E aqui não. Aqui você vê que ele tá indo muito bem, tá indo tranquilo. E a altura em relação ao solo é isso, pessoal. Como eu sempre falo, não é pra você fazer uma trilha, acompanhar um troller, as coisas todas, como a gente brincou lá no vídeo da estrada, né? Aqui realmente a altura do solo é pra você andar tranquilo com a família inteira dentro do carro. O carro não vai ficar raspando em qualquer quebra-mola. Você tá na cidade e precisa pegar um hotelzinho fazenda, você vai chegar no hotel fazenda tranquilo. O carro não vai ficar agarrando. Não vai bater um cárter à toa. Deixa eu ver aqui. Passar mais pra esquerda aqui. Pra não riscar nosso carrinho. Uma coisa legal desse carro é aquele cinza, né? Chama muita atenção. Então, pra quem quiser chamar atenção na rua, esse cinzinho aqui tá fazendo sucesso. Que são cores novas, né? Eu lembro que o primeiro carro que eu vi com essa cor foi o RS6 Avanti. E aí na sequência começou a meio que entrar na moda, né? A Volkswagen também começou a colocar, o Nardo Grey. Aí agora todo mundo tem um cinzinho. Aí aqui, realmente, você repara que a primeira coisa que as pessoas olham no carro é a cor. O que mais chama atenção desse carro é na cor. E esse carro vermelho também ficou muito bonito, né? Eu gostei bastante. Aqui você vê, ó. Tranquilidade. Carrinho de boa. Eu tô enrecioso com essa questão do combustível aqui. De ele não ter refeito a leitura. Imagina se a gente perdeu o combustível lá atrás, não sabe? Eu tenho vontade de voltar no vídeo lá pra ver, porque não é possível. O que eu me lembre, eu saí de casa, eu não tava com pouco combustível, não. Fica na mão aqui sem combustível. Beleza, pessoal? Então, eu vou acabar esse trechinho aqui. Lá na frente eu vou voltar com vocês, que tem mais uma coisinha que eu quero mostrar. Só vou resetar nosso carro aqui, porque eu acho que o leitor de combustível realmente deu pauzinho aqui por conta da inclinação lá. Pessoal, tá sem chuva faz um bom tempinho. O barrinho que a gente testou era ali, ó. Mas já tá bem seco, tá? Não faz nem muito sentido a gente testar aqui. Mas em frente disso, o barro é esse daqui, ó. Dá pra ver que ele tá bem seco já, né? O carro sai tranquilamente. É nem cosquinha. Então, não vai ser hoje que a gente vai testar esse carro com barro. E pelo que eu vi, a previsão do tempo, não vai ter barro aí tão cedo. Então, infelizmente, o pulso a gente vai ter que ficar nas partes de obstáculos mesmo, tá? Tá vendo que patina um pouquinho? Esse carro tem que patinar muito mais do que os outros. E isso com o parque, aí sobe. O que é importante é subir. Vou sentar essa pedrinha aqui. pra ver que o pneu não é muito apropriado, né? Então, não tem jeito. Ele sofre bem mais do que sofreria. Sofreu, né? A própria estrada lá, que já tinha um pneu ATR, tudo bonitinho. Aqui o pulso, ele não tem essa pretensão de ser multiuso. Então, ele já sofre um pouquinho mais. Aqui o pulso, ele já sofre um pouquinho mais. o pulso, ele já sofreu um pouquinho mais. O pulso, ele já sofreu um pouquinho mais. E aí o pulso, ele já sofreu um pouquinho mais do que sofreria.